Na data de hoje, no ano de 2015, no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse dia em que celebramos a quarta-feira, a conhecida como quarta-feira de cinzas, e ensinamos como foi colocado a nossa longa jornada. Uma jornada que hoje se inicia e que se encerará no ano que vem, onde estaremos comemorando 60 anos de história desta comunidade. Teremos um ano e alguns meses para celebrarmos isso, ano esse marcado pelo compromisso do trabalho de todos e pelas celebrações que teremos na nossa comunidade, que destaque, por exemplo, os 40 anos de ordenação social do nosso paro, Padre Valerio. Quando nós falamos da nossa vocação de sonar, lembramos que a nossa paróquia deve estar abraçando esta missão porque ela tem sete pontos na qual nós não podemos esquecer. E aqui, agora, com a leitura deste texto, vamos estar vendo, então, oficialmente, a abertura do nosso ano missionário. O primeiro ponto que eu vou falar e todos nós vamos repetir, para que essas palavras, para que essa verdade, fique desde já marcada nos nossos corações. A paróquia é a pequena igreja, lugar de comunhão e participação. Todos. A paróquia é a pequena igreja, lugar de comunhão e participação. O amor se irradia por si mesmo. Quem descobriu a felicidade de ser amado por Jesus e fez a experiência de seguir seus passos e seus ensinamentos, quer que os outros também façam essa experiência. Segundo ponto. A paróquia é uma comunidade de comunidades vivas, todos. A paróquia é uma comunidade de comunidades vivas. Como serva-viva da diocese, a paróquia é um sinal de presença de Jesus em nosso meio. Não é simplesmente uma assembleia de pessoas anônimas, indiferentes ou de grupos e movimentos autônomos. A paróquia é o lugar principal da nossa participação e comunidade. Terceiro ponto. Uma verdadeira paróquia é sempre missionária. Uma verdadeira paróquia é sempre missionária. A nossa identidade é evangelizar. A paróquia missionária não se acomoda, debruça sobre os problemas e urgências espirituais, e materiais e procura contribuir para tornar a sociedade mais justa e mais humana, como é o lema da companhia da fraternidade desse ano. Quarto ponto. A paróquia é a fonte de evangelização. A paróquia é a fonte de evangelização. Vamos evangelizar. O centro da evangelização é Jesus Cristo, onde, hoje e sempre. A partir do conhecimento do evangelho, anunciamos os grandes temas que fundamentam a nossa fé. Crer em Deus Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, que nos sustenta na fé e nos santifica. Quinto ponto. Paróquia, lugar que partilha dos donos. Paróquia, lugar que partilha dos donos. Evangelizar é servir. Como igreja, nossa comunidade coloca tudo a serviço do bem comum. Cada um recebeu o dom para o proveito comum. Daí a riqueza da diversidade. Evangelizamos quando nos dedicamos à família, à profissão, à produção artística e cultural, na educação escolar, nos sindicatos, nos movimentos e até na política partidária. Sexto ponto. Paróquia, diálogo com base na evangelização. Paróquia, diálogo com base na evangelização. Evangelizar é dialogar. É um encontro de pessoas que pode abrir os corações. O diálogo deve levar ao esforço para acolher o diferente e perceber o sopro do Espírito. Sétimo e último ponto. Evangelizar é anunciar. Evangelizar é anunciar. O ser humano está à procura de caminho. Nós temos uma esperança concreta que esse caminho é Jesus. É urgente apontar um novo horizonte para o mundo através de um anúncio explícito, profético e libertador de Jesus como salvador e do seu Evangelho como um projeto divino para a felicidade. Nós, dessa forma, com esses poucos, com esses aprofundamentos, com essas oportunidades, pedimos a bênção de alguém muito especial. A primeira missionária que teve em uma igreja e no mundo e que, desde já, por ela também ser patroeta dessa nossa comunidade, que ela nos abençoe, que ela nos motive e que ela enche os nossos corações com a alegria e o ardor necessário para podermos fazer esse grande trabalho missionário de evangelização. E, para que isso aconteça, vamos juntos, em comunidade, rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor do Reino, bendiga a sua esposa e das mulheres, bendiga ao fruto do vosso Filho, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.